Fala pessoal, beleza mais? Ninguém entrou aqui no final também novamente pra vocês do Assassin's Creed Valhalla E hoje a gente vai dar continuidade aqui a história No vídeo passado a gente matou o Sutton, pegou o hidromel né E vamos ver o que acontece agora As raízes da Idrasil, a árvore do mundo, se alimentam do poço de Mimir Estou perto Aí chegando aqui, é por aqui né Opa Ó o malandro aí Eu subestimei gravemente o peso das suas bolas, infiel Ousa mostrar sua cara? Infiel? Eu fiz com você o que você fez com meu filho Nada mais justo E Sutton, por que ele? Não me culpe pela sua falta de caráter Você roubou o hidromel Para proteger o meu povo, Loki Pelos Aesir, pelos Vanir, por toda Asgard Mas não, pelos Jotnar Não, por mim Você abriu Asgard para os Jotnar Tantos mortos, só para seu filho poder atravessar Ele não estava salvo aqui Eles sabiam o que ele era e sabiam o que ele viria a ser Igual a você Eu jurei a você que não faria mal a ele Essa é a verdade Essa é a verdade de agora Mas deve te angustiar saber Que matar o meu filho afastaria sua ruína Liberte ele, Javi Liberte Fendir Ou juro que vou matar você aqui e agora Não devo favores a você, trapaceiro Se quer me matar, tente Você pode ser mais forte Mas eu sempre fui o mais ágil Vamos ver se você luta tão bem quanto mente Quando meu filho for solto de suas amarras Ele vai devastar Asgard Entenda Você tinha intenção de me matar Nunca vou te perdoar Sem piedade desta vez, Loki Você foi longe demais Por que esperar até Ragnarok? Maldição, Loki Nós éramos irmãos Fender Vai se alimentar do seu cadáver Vamos ver se você luta tão bem quanto mente Por que esperar até Ragnarok? Se pode morrer agora Sem piedade desta vez, Loki Você foi longe demais Quando meu filho for solto de suas amarras Ele vai devastar Asgard Entenda Já acabou? Parou Já está satisfeito? Vá se danar, Javi Você foi condenado pela própria desconfiança Agora vá E desapareça de uma vez Posso ser apenas o que sou Tudo foi predestinado Tudo vai acontecer outra vez Mas você não vai estar aqui pra ver Não tenha tanta certeza O jogo não acabou Esse jogo nunca acaba Um peixe O peixe Sumiu Sabe-se lá para qual confusão Mas não vou vê-lo tão cedo É, chegando ali no posto, foi tão rápido esse começo, ainda nem ficou com a introdução, né galera? Lembrando aí, você que não é inscrito, já se inscreva no canal, deixa seu like pra fortalecer, caso ainda não seja inscrito, e também já ativa o sino de notificação, não se é muito ordenado, e não consigo daquele canal, logo logo nós vai ter o lançamento do Assassin's Creed Mirrors, né, também, aí vai ter vídeo aqui no canal pra vocês. Já tô aqui, eu li. As probabilidades nos trouxeram aqui, os cálculos nos dão esperança. Está falando com alguém? Você trouxe o Hidromel? Sim, devo beber agora? Ainda não, depois que você beber, sua rugar alcançará Vogue e assim se fixará. Beba somente quando a hora da sua morte se aproximar. Então por que estamos aqui? Ragnarok virá e passará, mas esse lugar aqui vai permanecer, permanecer e lembrar. Sábio Mimir, guardião do poço. Quero seu conselho. Você que procura a imortalidade, talvez a encontre nestas águas. Mas há um preço. Como tudo. O Hidromel não é mágico por si só. Ele requer a água sagrada do poço de Mimir pra ser fermentado e finalizado. Antes de pegar esta água, você precisa despejar nela o sangue do Zayzer. Para que lembre de você, ela precisa conhecê-lo. Entregue uma parte de si para a água que doutre a árvore do mundo. Só então você alcançará aquilo que deseja. Você mesmo perdeu muito pela sabedoria. Degolado por aqueles que não valorizaram seus ensinamentos. Minha ruga é do destaque. Isso é o que importa. Eu aprendi a viver incompleto como você aprenderá. E se eu fizer este sacrifício, o que será? Em meio à fúria da morte e da ruína, a árvore do mundo será seu abrigo. Seu corpo morrerá, mas sua ruga viverá aqui. Com o tempo, você renascerá. Em um novo mundo surgido das cinzas do vé. Você confia mesmo neste exotismo? Preciso acreditar. Pois há alguém que ama o mundo e que depende disso. E não há nenhum outro jeito? Nenhum. Parece que não tenho escolha. Você nunca teve. O quanto você sacrificaria para se livrar dos grilhões do destino? Você daria sua língua? Sua mão? Sua visão? Eu daria tudo isso e até mais. Eu daria tudo isso e até mais. Eu daria tudo isso e até mais. Eu acho que não tenho. Você não tem certeza. Eu tenho certeza. O sacrifício foi realizado. Quem quer que viva desse hidromeo será lembrado pela árvore do mundo. E você? Qual é o seu sacrifício? Minha liberdade. Essa transgressão não será perdoada por Sutton e Gunnlod. Eles vão me caçar até os confins dos Nove Rinhos. O que eles são pra você? Dividíamos o poder por um tempo. Um trio nobre. Como o pai, mãe e a voz sagrada. Seis vezes nós tentamos cegar as presas de Ragnarok. E seis vezes nós falhamos. O hidromel seria a sétima. Mas eles temiam o mal que isso poderia causar aos humanos. Então eles o trancafiaram e me expulsaram de Udgard. Com seu esforço, você devolveu a mim o que era meu. As cinzas do meu marido. Ele fez o seu sacrifício pelo conhecimento. Adaptando o hidromel, talvez eu possa desfazer antigas mágoas. Faça o que quiser. Eu já me cansei deste reino maldito. Brilhante. Alívio do meu coração. Amar. Eu não vou falhar. Terminei esta tarefa. Agora vou a Asgard salvar o meu povo. Vamos que eu vou... Respetar. Respetar. Aí. Aí. Living Star. Venha. Sossegue a mente. E conte o que você viu. Coisas estranhas, Valka. Estou aprendendo muito e vendo mais do que minha mente compreende. Continue. Em Jotunheim, procurei e achei um hidromel de poderes incríveis. Prometia um efeito estranho. Bebê-lo me livraria da morte. Me protegeria da destruição do Ragnarok. Com esse hidromel, eu esperava viver para além da morte no futuro. Fascinante. Essa foi sua última visão? Eles não acabaram. Ainda não. Algo me força a voltar para Asgard. O Elixir está pronto. Quando quiser. Beleza. Destino privado. É só voltar para Asgard. Eita perra, bugou. Capotou. Deve estar acabando essa... Essa história da... De Asgard, né? Porque... É a torre de renda, ó. As Nornas disseram que estaria aqui. O cordão está forjado. Gleipnir é o seu nome. Vamos lá. Aposto que tem uma boa história por trás dessa ferida. A história fica para outra hora. Agradeço por isso. Quando prender a fera, não se importe com pontas soltas. O cordão se estica ou encolhe para se ajustar. Ele vai apertar bastante. Talvez a fera resista. Quanto mais você apertar o cordão, com mais força ele vai se contrair e machucar. Até que a fera acabe presa no chão. Agradeço, Ivald. Você pode ir. Ir embora de Asgard, você diz? Minha dívida com você está paga? Sim, como prometido. Obrigado, Javi. Eu... Não esperava que você lembrasse. Aonde você vai agora? Debaixo das montanhas de Svartalheim. Nossas montanhas. Para libertar as riquezas da terra. É disso que mais entendo. Estilo irrevogável. Great. Minha dívida. Vamos ver se eu tenho que ir. Tem que falar com o tio. Está... Aqui. Na ilha. Na foto aqui. Vamos para lá. Para lá tem sentido. Então... Encontrar um barquinho ali. Alguma coisa. Acho que tem um barquinho ali para nós. Então falta o legal ali na frente. Ainda tem um barquinho ali. Ainda tem um barquinho ali. Ainda pega ele e vai. Já tem um teleporte também, né? Ia facilitar legal aqui também. Beleza, estamos no controle Estamos chegando aqui Na ilha Os lutas não são da forte, né galera? Chir! Está por aqui? Cida aqui F49 FUTOR Sch Now Rav, você é um colírio para meus olhos O que aconteceu com o seu? Um sacrifício para algo maior O lobo está por perto? Sim, mas ele cresceu Eu fiz companhia Mas ele está tomado por uma tristeza além da minha compreensão Lamentável, mas necessário Sabia desde o início que esse lobo era um mau presságio De início era uma criatura gentil Mas nossa desconfiança e crueldade roubaram o pobre lobo de sua ternura e vitalidade Seria bondade nossa matá-lo então? Passamos do tempo para a misericórdia O lobo tem um poder que colocaria à prova a força de todos nós Temo que esteja possuído por um poder que o torna eterno Então ofereceremos um outro destino Este cordão não pode ser rompido Convença ele a colocá-lo Será como uma coleira cuja magia sinalizará que ele está sob controle Uma garantia para os Aesir que o temem É um símbolo Nada mais Nenhum mal cairá sobre o pobre Fenrir Fenrir, sim Você sabe o nome da criatura Foi Loki quem te disse? Foi sim, é um belo nome Sim, morador do poço Um nome adequado para o atual destino dele Fenrir Trago boas novas Deixe-me Desejo o melhor grande lobo Mas o medo ainda paira em Asgard Os Aesir se preocupam Com seu tamanho e força É mesmo E o que eles teriam a temer? Velho amigo Rav trouxe uma coleira feita pelos anões Um símbolo Que rastrearemos à distância para saber por onde anda Use-a E viverá e prosperará em Asgard Tranquilo Eu sinto um cheiro azedo Usa coleira Ou volte para Jotunheimer Não há outra opção Filho de Loki Eu não te tratei com carinho Nós temos um vínculo eu e você E como confio no meu rei Pode confiar em mim Abra sua boca Como voto de fé Pode tomar minha mão se não digo a verdade Justo Rápido, Rav Isso queima Rav Mentira Solte ele Rav Fique aqui Morador do Poço Morra agora Forçante Irmãos lutaram uns contra os outros Mataram uns aos outros Você fala em enigmas? A ca... A vermelha de sangue Pécio Nós estamos Pécio Nós estamos Sanado Não dá Melhor Tchau. Não tem batalhão para atirar não, então nós temos que tomar Ah, não, 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 não. Será uma era de tempestades, uma era de lobos. Onde você ouviu essas palavras proféticas? Onde você ouviu? Onde você ouviu? o 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 as mãos curadoras de freia vão ajudá-lo o 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 Não era pra eu morrer hoje O que você vê? É isso aí galera Valeu, falou Fui